O que é o Giro Folha de Notícias? José Barroso morreu na hora e a esposa teve que ser levada às pressas ao Hospital Geral de Roraima. E na manhã desta quarta-feira, esposas de policiais militares e de bombeiros realizaram uma manifestação em frente ao prédio da Assembleia Legislativa de Roraima. O objetivo é cobrar do governo do estado o pagamento dos salários atrasados. Durante sessão na manhã desta quarta-feira, vereadores do município de São João da Baliza decidiram afastar o prefeito Marcelo Jorge do PROS. O prefeito foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Federal da Região 1 pelo crime de peculato referente ao processo do caso dos gafanhotos. O Giro Folha de Notícias fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. As principais notícias do estado você confere a qualquer instante no site da Folha, www.folhabv.com.br, na Folha Impressa de Todos os Dias. A partir de agora você também pode escutar a todo instante a Rádio Folha 100,3. Um abraço e até mais.